Acho que sabemos o que é que nos traz aqui hoje e antes de apresentar as nossas convidadas e o painel que temos para debater o tema da habitação, queria só fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que nos traz aqui e acho que nos dá este sentido de urgência de debater a habitação. Neste preciso momento em que falamos, o metro quadrado de uma casa em Lisboa custa 5.147 euros, o que quer dizer que uma casa de 90 metros quadrados, que é o mínimo que uma família pode ter para viver, custa 463 mil euros, o que faz com que uma casa em Lisboa seja mais cara que uma casa em Madrid, em Barcelona ou em Milão e não é preciso dizer-vos que os salários em Lisboa não são mais altos que os salários de Madrid, de Barcelona ou de Milão. No Porto, o metro quadrado faz com que uma casa com os mesmos 90 metros quadrados custe 300 mil euros. Os preços de compra das casas duplicaram em menos de 10 anos no país, segundo as estatísticas do Banco de Portugal, e o mesmo se passa no arrendamento. Quando olhamos para os preços médios do arrendimento, são 18 euros por metro quadrado em Lisboa, a mesma casa de 90 metros quadrados custa 1.638 euros em Lisboa. São duas vezes e meia o salário mínimo nacional para arrendar uma casa em Lisboa, se ela estiver disponível. No Porto, são 1.323 euros, em média, duas vezes o salário mínimo nacional para arrendar uma casa do Porto. Acho que não tenho que continuar esta descrição, todas nós, todos vós, todas vós conhecem as histórias de horror do que é a habitação nos principais centros urbanos do país, Lisboa, Porto, mas neste momento alastra-se à margem sul, em Évora, em Coimbra, no Algarve, a habitação tornou-se um inferno e um privilégio destinado àqueles que podem pagar aos fundos de investimento, às empresas e aos cidadãos com mais dinheiro. Ninguém nega que este problema existe, o que está em debate hoje é, por um lado, as causas desta inflação na habitação e, sabendo quais são as causas, quais são as medidas para resolver o problema e, neste momento, o problema não é só conter o preço. Acho que concordamos que o problema neste momento é como é que deixemos o preço, como é que revertemos o processo. Acho que para nos ajudarem nesta reflexão, temos, e agora sim gostaria de vos apresentar a Ana Cordar Santos, economista e investigadora do SES de Coimbra, especialista em habitação, obrigada, Ana, por teres aceito este convite, a Ana Drago, socióloga e investigadora do Observatório sobre Crises e Alternativas, também no SES, também especialista, não negues, em habitação e tem trabalhado muito estas questões. O Tom Slater, que é professor da Universidade de Colúmbia, tem tratado muito a questão da habitação e que se vai juntar a nós através de vídeo. E o Vasco Barata, que é jurista, deputado municipal e também tem acompanhado todas as questões da habitação. É um painel que achamos que nos pode ajudar a dar algumas respostas. Eu deixo algumas questões para debate, pegaram nelas se quiserem, se não, discutiremos o que bem entenderem. Há quem insista que o problema da habitação em Portugal é um problema de falta de construção e de travões burocráticos ao arrendamento. Eu, enfim, desconfio um pouco porque sabemos que se a construção caiu e é verdade, também é verdade que a população caiu mais do que a construção. E gostaria também de saber um pouco a vossa opinião sobre isso. E também outros fatores que contribuíram para a inflação dos preços. A política de baixos de juros do Banco Central Europeu parece-me que é um fator inegável. À medida que os juros foram baixando, os fundos de investimento e o capital financeiro foi procurar sítios onde pudesse ter mais rentabilidade. O imobiliário é um desses sítios. E encontrou em Portugal uma lei liberalizada. Esta é outra questão para debate, acho eu. Se a lei foi liberalizada em 1990 ou com a lei crista já depois disso e os efeitos dessa liberalização, encontrou a política de vistos gold, dos residentes não habituais, do alojamento local e também dos fundos de investimento imobiliário que foram altamente promovidos, quer pelos anteriores governos, quer por este governo. Entendemos que tudo isto deve ser revertido, mas que isso não basta hoje para trazer os preços da habitação para um nível que a torne de facto um direito e não um privilégio. E é por isso que temos sim o privilégio de ter este debate hoje com as nossas convidadas. E passo desde já a palavra à Ana, que acho que será a primeira oradora desta sessão. Então, muito boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito o convite e a oportunidade deste debate. Eu sabendo que ia ter aqui no painel outras pessoas, designadamente alguém que iria dedicar à questão do arrendamento, eu optei por trazer aqui um ponto mais genérico, que é este, que é o de lembrar que não pode haver políticas isoladas, ou seja, não basta atuar, intervir sobre o mercado de arrendamento. Porque o que se passa hoje na habitação é o resultado de uma contradição entre um modelo económico de promoção do rentismo imobiliário e política da habitação. Portanto, nós temos duas políticas públicas que chocam, que são contraditórias. E, portanto, não podemos discutir políticas isoladas da habitação sem as colocar no quadro mais geral do modelo económico que vem sendo prosseguido. E esse modelo é um modelo de promoção da especulação imobiliária, do rentismo imobiliário, não é? Como sabemos. Portanto, esta é uma política pública. É uma política que vem sendo prosseguida, sobretudo, a partir da crise financeira. Se é certo que Portugal, no quadro do euro, já vinha promovendo uma política de habitação assente financeirizada, assente na promoção do crédito bancário, quer para a construção de alojamentos familiares e também para a compra desses mesmos alojamentos por via do crédito. Portanto, previamente também já tínhamos uma política de habitação que relegava ao mercado, designadamente aos promotores imobiliários, às construtoras e ao setor financeiro, que relegava ao mercado a resolução do problema habitacional. E após a crise, com a crise económica, com o desemprego, a quebra dos rendimentos, este modelo financeirizado de habitação deixou de ser viável e passou-se para uma alternativa que foi a de promover exatamente os mesmos setores, da construção, do imobiliário, através do estímulo à procura externa. Portanto, foi essa a mudança a que assistimos após a crise financeira. E, portanto, há que admiti-lo. Ou seja, essa política, de facto, este é um problema, não é? Que este setor imobiliário, de facto, foi responsável, em certo modo, pela recuperação económica do país. Portanto, temos aqui também esta dificuldade, que é uma dependência económica do próprio setor, porque é um setor que rapidamente gera emprego e resolve também um problema económico. Então, após a crise financeira mundial, tivemos uma política dirigida ao estímulo desta procura externa por imóveis, e é esta política que está, no fundo, a principal causa da subida dos preços da habitação. Portanto, já aqui foi dito, todo um estímulo fiscal, portanto, na ausência e num quadro de contração orçamental, imposta, numa primeira fase, imposta pela Troika, e agora auto-infligida pelo governo socialista, não é? das contas certas, e Santos estava aí para além da Troika com políticas de austeridade, neste momento estamos aí para além das metas do déficit e, portanto, a austeridade continua, continua mesmo com este governo socialista. E, portanto, na ausência de investimento público, a única medida de política que resta são os incentivos fiscais. São os incentivos fiscais que não contabilizam como despesa, mas, na verdade, são despesa pública. E, portanto, é essa a política que nós temos, uma política de benefícios fiscais, que é aquilo que o governo consegue aplicar. Portanto, temos fundos imobiliários que não pagam IRC sobre lucros nas vendas, nem sobre as rendas que cobram. Temos os vistos gold, que eram anunciados como uma medida ao estímulo ao emprego, mas sabemos que durante todo o tempo de vigência, em 10 anos, 90% destas licenças e do volume deste investimento foi canalizado para o imobiliário, foram concedidas 11.500 autorizações de residência, destas apenas 22 foram canalizadas para investimentos geradores de emprego, portanto, uma coisa ínfima. Como sabem, o regime especial para o residente não habitual também concede benefícios a cidadãos não residentes no país. E agora temos os nómadas digitais, que é mais do mesmo. E continua, eu coloquei aqui isto para não me esquecer de nada, mas também um regime muito favorável à reabilitação, que também tem uma taxa reduzida sobre os rendimentos de propriedade, rendas e ganhos de capital. Portanto, todo um conjunto de estímulos à procura externa, dirigida a imóveis que concorrem com a habitação. E, portanto, devem ter seguido aquela reportagem da Investigate Europe, em que, de facto, procuraram estimar os impostos pagos pelos fundos imobiliários e chegaram a uma estimativa, porque toda esta informação é muito pouco transparente, portanto, isto tem que ser sempre por estimativas e de cálculos que não são fáceis de chegar, mas chegaram a uma estimativa de que os impostos pagos pelos fundos imobiliários situam-se em um terço e metade dos impostos pagos por outros setores de atividade económica. Mas não sabemos muito bem, no fundo, qual é o montante destes benefícios, qual é o montante efetivo destes benefícios, não é? E que isto representa uma despesa pública, é receita, não arrecadada, é uma despesa pública, é algo que contribui para o déficit. E é um setor que está a causar graves problemas sociais, está a causar um problema da habitação, mas não está a causar apenas um problema habitacional, porque este investimento que é canalizado para um mercado imobiliário de gama alta, digamos assim, são segundas, terceiras habitações de cidadãos muito ricos. e, portanto, isto significa também aqui, do ponto de vista até de sustentabilidade ambiental, aqui uma concentração de riqueza e um desperdício de recursos que também está errado. Portanto, do ponto de vista, é um problema do ponto de vista social, é um problema do ponto de vista ambiental, porque está a concentrar recursos, está a ocupar imóveis, que ficam boa parte do tempo vazios também, não é? Que não estão a ser usados. Portanto, aqui tudo também, do ponto de vista da sustentabilidade, uma irracional enorme. E também do ponto de vista económico, porque, se por um lado é verdade que o setor da construção, o setor imobiliário, tem a capacidade de gerar emprego numa fase imediata, esta sua capacidade sobre a economia, extingue-se uma vez que o imóvel é construído. Portanto, isto é um modelo que implica um investimento contínuo neste setor. E, portanto, ao contrário de outros setores de atividade, que poderiam gerar rendimento, ser produtores de serviços necessários e gerar rendimento de uma forma mais sustentável ao longo do tempo. E é por isso que também temos esta... Ou seja, há aqui um efeito cumulativo deste setor, que exige investimento contínuo e que agrava, também intensifica o problema da habitação, porque há aqui uma continuada retirada de imóveis do mercado habitacional. Só para dar uma ideia... Depois, por outro lado, não temos investimento público em habitação. E só para dar uma ideia da falta, da escassez de investimento e da míngua de investimento, porque no debate público aparece muito a ideia de que temos o PRR, temos um investimento público em habitação como nunca se viu, que é verdade, mas também é verdade que este investimento de 2,8 mil milhões de euros em sede de PRR para 5 anos, 2022 a 2026, é inferior aos benefícios fiscais dedicados ao regime do residente não habitual dos últimos 5 anos, que foi 3,5 mil milhões de euros. Portanto, isto coloca em perspectiva a escassez do investimento, não é? Só esta medida, entre todas aquelas que eu enlinquei há pouco, absorveu 3,5 mil milhões de euros. Eu penso que já estou a ocupar... O exército ninguém está a contar. Então, pronto, esta dimensão dos efeitos perversos destes apoios ao investimento imobiliário para a habitação e para lá da habitação. Portanto, eu acho que é preciso desconstruir esta ideia, não é? de que isto é mau investimento, isto é má política económica e esta crítica deve estar a par das questões habitacionais. E depois, eu penso que neste momento também precisamos de desmontar um conjunto de ideias, não é? O Nuno Serra, que está aí, aqui há uns anos, aqui há uns anos publicou, organizou um livro que era, não acredita em tudo o que pensa. Eu acho que precisamos de publicar um mesmo livro para a habitação, não é? Porque há aqui um conjunto de mitos que vão sendo construídos e eu acho que é necessário desconstruí-los, não é? Porque percebemos que no debate público os problemas habitacionais e a crise habitacional está cada vez mais presente, não é? Desse ponto de vista, há pluralismo, não é? Que era a discussão do livro, não acredito em tudo o que pensa, na altura da crise. E, portanto, temos reportagens, já citei uma ainda agora, não é? Que mostra a gravidade do problema, boas reportagens que apontam para as causas, coisa que não tínhamos na altura da troika, não é? Mas, ao mesmo tempo, depois vem uma contra-movimento e que se apoia nesse conjunto de mitos, não é? A ideia de que é preciso deixar o mercado funcionar porque, senão, os senhorios deixam de arrendar casas, por exemplo, mas temos de lembrar que o mercado imobiliário é um mercado altamente apoiado pelo Estado. Não é um mercado a funcionar. E, portanto, nós temos um apoio público à especulação imobiliária e, portanto, retirar estes incentivos é deixar o mercado funcionar, se quiserem, não é? E, portanto, é preciso mostrar, porque, depois, estes incentivos são muito pouco transparentes. E, portanto, é preciso mostrar que há aqui uma intervenção do Estado e uma intervenção do Estado que não é benéfica e que concorre contra o outro mercado, que é o mercado habitacional. Outra ideia que começa a ser veiculada quando se critica um investimento estrangeiro é esta ideia de que estamos a querer voltar para um modelo de autarcia, que há aqui uma xenofobia contra... Esta ideia... Lá está. Aqui também há graus de intervenção. Podemos retirar estes incentivos. Não é impedir que o investimento venha. É simplesmente retirá-los. Não é? Isto numa versão mais... Numa versão mais gradual. Mas mesmo que se impeça o investimento por parte de não-residentes, como já aconteceu na Nova Zelândia em 2018, este ano foi implementado no Canadá a proibição de compra de casa por parte de cidadãos estrangeiros. Mas mesmo que se imponha, o que se está a impedir é a compra de imóveis por parte de não-residentes, que também criam problema para os cidadãos estrangeiros, para os trabalhadores imigrantes, que não têm... É uma proteção de quem é mais vulnerável, porque no fundo estes apoios dirijam-se a quem não precisa deles, que são cidadãos milionários, não é? E, portanto, também é preciso desfazer um pouco esta ideia que está aqui por detrás. É uma ideia xenófoba contra cidadãos estrangeiros. Pronto, outra coisa é a opacidade, já referi, a opacidade de todas estas medidas, portanto, não sabemos quanto custa, não sabemos quem beneficia delas, portanto, há aqui também um trabalho, talvez, também académico a fazer, não é, de tentar perceber isto, isto é urgente, é urgente perceber isto, e depois um risco, vou terminar aqui, um risco que é, isto é uma preocupação, nós tivemos as políticas, o programa do arrendamento acessível, que, no fundo, subsidia, procurava subsidiar as rendas através de uma dedução de IRS e RC para os senhorios, não resultou, e ainda bem que não resultou, porque isto, no fundo, é um subsídio aos senhorios, e contribui para a escalada dos preços, porque toma o preço de mercado como referência, e, no fundo, dá a diferença aos descontos que se dá ao inquilino, dá-se esse desconto ao senhorio, portanto, está-se a contribuir para a subida dos preços, não é? E eu tenho que, que com o agravar do problema, esta seja a solução que vá ser prosseguida, e esta é uma má solução, e com a escalada dos preços, isto pode representar montantes muito elevados, uma transferência de rendimentos em sede municipal ou central para os senhorios, é algo que deve ser combatido, que era eu, e fico por aqui. Obrigada. Eu acho que ficou pouca coisa para eu dizer, acho que a Ana, mais ou menos, já aqui fez o mapa das discussões, que na verdade nós temos feito em textos que vamos escrevendo, mas também em debates públicos, em propostas políticas que vão surgindo, e na verdade eu hoje estava a pensar o que é que podíamos discutir aqui, e tive uma sensação de cansaço, não só porque andamos todos a trabalhar se calhar mais, não é? Mas porque há vários anos que andamos a repetir um bocadinho as mesmas coisas, ou seja, há um mapeamento sobre o que significou um conjunto de medidas políticas que foram tomadas ali a partir de 2012 em relação ao mercado habitacional e ao investimento no imobiliário, que nós mais ou menos já conhecemos e que já fomos fazendo uma leitura sobre quais são os seus impactos, e para dizer a verdade não creio que haja grande coisa para acrescentar. Há coisas obviamente que precisamos de saber e faltam nos dados, por exemplo, o Ministério das Finanças verdadeiramente não nos deixa saber quem é que tem vindo a beneficiar com o aumento significativo dos novos contratos de arrendamento. Quem são as famílias? Quem são os agregados familiares? O que é que isso significa? Qual é a distribuição assimétrica desses valores? Onde é que estão os proprietários? Qual tem sido o investimento de compra para arrendamento? Quer dizer, perceber quem é que está a fazer isto? Em particular os fundos imobiliários, ainda agora conversava com a Ana, confesso que do meu lado é uma matéria sobre a qual eu tenho sempre uma certa a sensação de opacidade, conhecemos os regimes fiscais, mas verdadeiramente acho que ainda há um trabalho para fazer sobre qual é o impacto do investimento e qual é a carteira de investimentos e o arrecadar de lucros que é feito pelos fundos imobiliários em Portugal. Felizmente, a Rita Silva está exatamente a fazer uma tese de doutoramento sobre isto e portanto estamos todos curiosos de perceber isto. mas para quem quando eu saí da Assembleia fui fazer uma tese de doutoramento sobre a questão urbana e em particular sobre a questão urbana e as reivindicações no acesso à habitação no pós 25 de Abril. Os movimentos demoradores, as ocupações de casas, as políticas que foram lançadas na altura, alguns processos de expropriação e uma das coisas que eu acho curiosa é a forma quais são as imagens que são mobilizadas para discutir a crise de habitação. O Engels tinha uma frase que tem vindo a ser discutida nas últimas décadas ele dizia na altura que para os pobres a habitação é sempre uma situação de crise para as camadas mais vulneráveis de uma sociedade mas a crise de habitação só é de alguma forma politizada como algo que tem que ser respondido quando chega na altura era a pequena burguesia agora tem vindo a ser discutido para as classes médias e aquilo que eu acho curioso é que enquanto até quase 1990 quando nós discutíamos o que é que era a crise habitacional as imagens que eram chamadas para ilustrar isto eram os bairros de lata eram as casas sobrelotadas era de facto a situação dos mais pobres hoje em dia quando existe uma imagem na imprensa na comunicação social na televisão sobre a crise habitacional aquilo que aparece são os condomínios de luxo são os grandes hotéis e isto diz-nos qualquer coisa sobre a importância do setor imobiliário e da habitação e do património e da propriedade na configuração do capitalismo contemporâneo e provavelmente essa é eu não sou especialista em habitação mas talvez essa seja a dimensão que a mim me puxa para este debate sobre o que é que está a acontecer na recomposição do mercado habitacional nas novas dificuldades nas novas formas de acumulação de riqueza de património nas novas formas de rentismo que a Ana aqui nos falava que nos diz alguma coisa sobre a configuração das economias capitalistas contemporâneas e se é verdade que nós temos vindo a discutir muita coisa que aconteceu a partir da grande crise financeira de 2008 e em particular da política da austeridade que é lançada em Portugal a partir de 2011 e o que é que ela significou para o mercado habitacional português não podemos esquecer que a grande crise financeira começa nos Estados Unidos pela crise do subprime exatamente ligada à questão do acesso à habitação ou seja quando houve aquela divergência entre aquilo que era enfim os salários os rendimentos do trabalho no espaço americano que estava a ser substituído pela concessão de crédito e o que é que isso significou nas estratégias dos investidores até ao colapso que começa pelo subprime e avança por aí adiante para uma grande crise financeira aquela maior que tivemos neste século mas que infelizmente agora não sabemos bem se pode vir ou não a ser ultrapassada por aquilo que se desenha no horizonte eu muito à semelhança do que diz a Ana eu acho que nós já temos uma perceção de que há aqui um conjunto de coisas óbvias para mexer nos regimes fiscais que foram criados exatamente para captar investimento e procuras externas dirigidos especificamente ao mercado imobiliário mas eu acho que temos que ir um bocadinho quer dizer temos que perceber exatamente o que estamos a fazer a comemorar uma década que estes regimes foram criados eles se mantêm eles se mantêm os vistos gold o novo regime de arrendamento urbano que nós conhecemos bem em particular na cidade de Lisboa o que é que isso significou esta ideia de que para os senhorios requalificarem edificado que estaria eventualmente degradado podiam pura e simplesmente despejar os seus os seus inquilinos é verdade que o regime dos residentes não habituais já tinha sido criado em 2009 pelo Sócrates mas é exatamente a mesma coisa ou seja criar mecanismos que permitam a aquisição de património imobiliário por parte de procuras externas e depois já em 2014 o regime fiscal que foi criado de forma específica para o alojamento local que nós também sabemos que em Lisboa teve um impacto significativo eu creio que em 2019 só o Conselho de Lisboa tinha cerca de 20% de todos os registros de alojamento local de todo o país o que significa que esta questão de compra de estrangeiros alojamento turístico tem ele próprio no mapa do país uma relação relativamente assimétrica e impactos significativos mas há uma segunda legislação que eu acho que nós não podemos esquecer que é também feita em 2012 que é a reforma da legislação laboral que implicou na verdade uma desvalorização do trabalho e eu acho que quando nós olhamos para o que é que foi a chamada aquilo que a Catarina no outro dia dizia aquilo que tem vindo a ser chamado o ciclo de recuperação da economia portuguesa a partir de 2014 podemos chamar-lhe assim a recuperação económica o regresso ao crescimento económico que assentou fortemente no crescimento do setor imobiliário e no crescimento do setor do alojamento e restauração ou seja no turismo e portanto quando nós vemos o que é que na verdade foi desenhado pela política da austeridade pelo memorando da Troika em 2011 nós vimos essa conjugação de uma lógica uma lógica de alienação valorização rentabilização de ativos patrimoniais de propriedade e de investimento imobiliário e uma desvalorização do trabalho e isso significou uma recomposição de facto da atividade económica no país nós tivemos a partir de 2014 o tal crescimento muitíssimo significativo do novo emprego que é criado no setor do turismo que ajudou a desbastar a taxa de desemprego mas temos que perceber o que é que isso significa para a economia portuguesa são atividades com baixa produtividade que têm na pirâmide das remunerações os valores mais baixos e são também um setor com maior precariedade do que o conjunto da economia e temos depois a valorização dos ativos a habitação os preços subiram e nós já o discutimos 400 mil vezes e ficamos sempre espantados como é que é sempre possível ir além da última meta e obviamente também tivemos a questão da alienação a valorização dos ativos que significaram as privatizações o pacote de privatizações que foi feito na altura e portanto Portugal resolveu vender e rentabilizar património e resolveu desvalorizar o trabalho e isso leva-nos à situação que provavelmente Lisboa é das discussões mais interessantes que é temos uma economia urbana metropolitana em que os trabalhadores não conseguem pagar o custo da habitação em relação aos salários que são praticados nessa mesma economia temos aqui uma desarticulação não é entre a forma como é remunerada a propriedade como ela é rentabilizada e a forma como é remunerado o trabalho e portanto este é o modelo de desenvolvimento e ele é de tal forma o modelo de desenvolvimento que ele é criado na tal situação de exceção que é a intervenção da Troika mas na verdade passado sete anos de governo do Partido Socialista estes regimes fiscais mantêm-se em vigor e a legislação do trabalho também naquela era as suas dimensões mais importantes continua a funcionar e depois agora dizemos bom então vamos vamos aqui assim agora começar a resolver isto e na verdade em 2017 o Partido Socialista lança um primeiro documento programático para começar a ser discutido chamava-se para uma nova geração de políticas de habitação que depois cria a legislação de 2018 que vem dizer enfim aquilo que já tínhamos percebido que é para além de carências significativas graves que persistem na história da democracia portuguesa nós temos habitação degradada a gente a viver em situações muitíssimo difíceis que perdura da democracia portuguesa mesmo com o programa PER que foi feito em 1993 e que conseguiu erradicar parte significativa daquilo que eram a situação das barracas nas áreas metropolitanas mas há agora aqui um problema daquilo que eles chamam os segmentos de rendimentos intermédios ou seja as tais classes médias médias ou médias baixas que não conseguem aceder à habitação são desenhadas algumas metas que eu acho que são ambiciosas os tais passar dos 2% de parque público ou de habitação com apoio público para os 5% eu acho que nós devemos ter cuidado ao olhar para esta formulação do apoio público porque ela pode não significar mais habitação construída e propriedade do Estado mas formas de apoio àquilo que são os custos de habitação uma das coisas que tem vindo a ser discutida noutros contextos europeus são chamados subsídios de renda nós vimos agora o aumento de 50% neste orçamento dos apoios dados ao Porta 65 sabemos obviamente que os segmentos mais jovens na sociedade portuguesa estão a ter uma enorme dificuldade de fazer face aos custos de habitação mas temos que ter a percepção do que é que isto significa significa subsidiar os preços altos de mercado ou seja se não temos depois um outro instrumento de regulação de preços estamos pura e simplesmente a sustentar preços muitíssimo elevados e isto é uma coisa que começa a acontecer na habitação em alguns debates europeus mas também pode estender-se a outras coisas à educação à saúde esta ideia subsidiar o mercado a partir das contribuições que vêm do orçamento do Estado e portanto temos que acompanhar o que é que significam estes 5% de habitação com apoio público temos vindo a discutir o PRR em particular o programa primeiro direito que é aquele que tem vindo a avançar a resposta de construção pública demora sempre tempo e é da sua natureza ou seja estão a ser construídas as estratégias locais de habitação isto depois entra naquela fase em que se tem que fazer os concursos de arquitetura depois eles são impugnados os concursos para as empresas de construção depois eles são impugnados há aqui um processo moroso e eu devo dizer com este horizonte temporal de utilização dos fundos eu acho que isto devia ter aqui assim uma uma dimensão de prioridade isto é para ser feito o mais rapidamente possível e de forma muitíssimo significativa e também já sabemos que há aquele problema da desarticulação entre aquilo que foi um primeiro diagnóstico feito pelo Iru que havia 26 mil famílias a viver em condições de degradação habitacional que tinham que ter resposta agora sabemos que são muito mais vamos ver como é que isso evolui mas continua a haver uma dificuldade para a classe média baixa houve o programa do arrendamento acessível como a Ana falava que era os senhorios que praticassem uma renda 20% abaixo do preço do mercado na área tinham benefícios fiscais sabemos hoje três anos depois que temos 900 contratos é uma gota d'água naquilo que é necessário e portanto nem mesmo com benefícios fiscais foi possível seduzir a oferta privada o que mostra que as rentabilidades são muitíssimo elevadas noutro sítio e portanto quer dizer temos de ter uma discussão sobre isto e depois temos de ter uma segunda discussão mas nós queremos ser uma sociedade que pura e simplesmente isenta de contribuição para o bolo comum os rendimentos de propriedade mas não os rendimentos do trabalho é isso que nós como estrutura económica como democracia queremos dizer é se você herdar uma casa do seu pai e a puser a arrendar nós o dinheiro que tirar daí nós não lhe pedimos nada para o bolo comum dos impostos mas se você trabalhar paga imposto acho que há aqui um problema de justiça que tem obviamente que ser discutido e depois temos que perceber que o próprio estoque público não responde a tudo eu acho sempre graça porque alguém numa reunião deve ter dito ao António Costa sobre a importância de criar parque público eu sou absolutamente favorável a criar parque público mas houve uma discussão que começamos a ter em 2017 2018 2019 que é o exemplo da Holanda que é exatamente aquilo que o António Costa costuma utilizar diz-nos bom nós queremos ser como a Holanda que tem 30% de habitação pública ou não privada e aí essa é a nossa meta bom nós olhamos para a evolução dos preços de habitação na Holanda e eles têm sido significativos nada como Portugal nada como Portugal quer dizer quando nós olhamos para o contexto português por causa do modelo desenvolvimento eu gosto muito daquele indicador da OCDE que é o rácio preço-rendimento e aí nós ultrapassamos todos até o Canadá nós conseguimos ultrapassar creio que à nossa frente está apenas a Hungria ou seja nós temos preços que não têm nada a ver com a estrutura de rendimentos no país bom mas se a Holanda tem os tais 30% de habitação pública e mesmo assim tem um aumento significativo dos preços então ter estoque público a entrar dentro do mercado para baixar os preços aparentemente não é suficiente bom então temos que começar a discutir a regulação dos preços do arrendamento e a regulação da própria rentabilidade dos mercados e aqui eu diria que o menu está relativamente feito os vistos gold os residentes não habituais os benefícios fiscais para os fundos de investimento todas essas coisas mas depois temos que começar a discutir como é que se faz regulação de rendas e como é que há também um instrumento fiscal que obrigue as casas que estão devolutas a entrarem no mercado porque somos uma sociedade democrática que protege a propriedade privada mas ela deve ser protegida se ela contribui para o bem comum ou seja se essa ideia da proteção da propriedade privada contribui para o bem de todos é um ativo ora se ela está fora do mercado não beneficia ninguém com certeza você tem direito a ter uma casa fechada no centro de Lisboa mas então para a proteção dessa propriedade privada tem que ter um pagamento fiscal significativo e portanto temos que ter aqui assim dois instrumentos um que obriga a entrar dentro do mercado de arrendamento para responder às necessidades da economia metropolitana das famílias que vivem verdadeiramente na cidade e temos que ter um modelo de regulação de rendas e depois creio também que vale a pena começar a discutir novos modelos de estruturação da cidade e há um debate muito interessante no quadro europeu sobre as cooperativas de propriedade coletiva que são na verdade novas formas de estruturação da cidade ou seja ter aqui assim um mecanismo que vai buscar parte também do contributo de cidadãos que vivem na cidade que estão disponíveis para contribuir para ter acesso a uma habitação mas que ela não se torna propriedade individual de forma a não acontecer aquilo que aconteceu por exemplo com a Apple na cidade de Lisboa em que vários programas públicos em que depois quando passaram a propriedade privada estão hoje colocados no mercado de venda a preços exatamente ou alojamento local quando tiveram subsídios públicos bom nas cooperativas se é dado o terreno onde é construído se é criado um mecanismo de garantia do Estado para formas de financiamento a cooperativas de propriedade coletiva então depois isso tem que ser mantido como um estoque de habitação acessível ao longo do tempo última coisa que é aquilo que a Mariana falava que é a discussão que tem vindo a ser feita sobre bom, o que nós precisamos é construir mais e na verdade o problema é que há imensas dificuldades imensas dificuldades ao mercado para ele poder construir porque, oh meu Deus ele estava tão desejoso de construir habitação acessível aquilo que eu gosto de chamar a teoria do bidé o problema é o bidé a partir do momento em que eliminarmos este tipo de regulação voltarão os T3 em Lisboa a 80 mil euros e todos ficaremos felizes bom claramente que não é isso que está a acontecer na sociedade portuguesa o que nós percebemos é que as rentabilidades que existem hoje no mercado da habitação são tão significativas para o setor de luxo que há uma parte do mercado que por isso simplesmente deixou de responder àquilo que são as necessidades de classe média classe média baixa e isso é absolutamente claro na forma como se tem estruturado o setor da construção e o setor do imobiliário até porque nós temos estas discussões que às vezes é uma espécie de pensamento mágico que dizem-nos não, não, não porque o número das compras não residentes não são significativas depois já é o número dos vistos gold afinal não são significativas depois na verdade o alojamento turístico também não é significativo e então eu pergunto se não são as procuras externas que explicam o aumento de preços no mercado habitacional português de onde é que veio o dinheiro? Há uma espécie de onde rai veio o dinheiro? Porque até quando nós olhamos para o crédito que foi concedido quer dizer em dois deixa-me ver se eu consigo dizer os números de forma rigorosa em 2004 portanto antes de todas as crises o volume de capital que foi despendido na compra de prédios nesse ano correspondia mais ou menos não, o volume de crédito que foi dado nesse ano para a compra de habitação correspondia a cerca de 80% do volume total de prédios que foram comprados para a habitação ou seja 80% de crédito 100% de compras em 2019 o volume de crédito que foi atribuído na sociedade portuguesa era apenas 41% para o volume de capital metido no mercado de habitação de habitação portanto de onde é que vêm estes 60% as pessoas subitamente os portugueses dos rendimentos não é porque temos estagnação de rendimentos se não é do crédito as pessoas descobriram potes de ouro que foram enterrados quando foi as invasões francesas foram lá buscar as moedas de ouro e meteram no mercado de habitação quer dizer se não são estas procuras externas e estes grandes atores institucionais dos fundos de investimento a fazer as aquisições nós temos aqui um problema e depois construir mais numa eu acho que este número eu até tirei de um texto da Ana era em 2012 não foi nessa coisa do não acredito em tudo o que pensa em 2012 nós tínhamos uma casa e meia por cada família residente não era em Portugal qualquer coisa assim 1.45 por cada família residente é verdade que nós temos um estoque significativo de habitações ou segundo as habitações vazias que vêm de uma história de um outro modelo demográfico as pessoas ficaram com a casa dos pais na terra e isso é verdade mas quando nós olhamos agora para os resultados dos censos nós continuamos a ter no centro na cidade de Lisboa mais de 40 mil fogos vazios e portanto aquilo que nós temos que fazer é ir buscar esses fogos e colocá-los no mercado e portanto eu acho que nós temos que ter a capacidade de olhar para o conjunto de soluções que já estão disponíveis e na verdade o confronto que nós temos que fazer é não apenas sobre esta listagem dos regimes da regulação da construção de estoque público que eu acho que isto já está tudo mais ou menos sistematizado na nossa cabeça mas temos que fazer um modelo que confronte na verdade o governo do Partido Socialista com este é o modelo de economia e de país que nós queremos construir esta ideia de que Portugal se transformou um paraíso para a reciclagem de rendimentos superiores de outros países que vêm aqui rentabilizar-se pela forma de investimento imobiliário e pelo rentismo na habitação nós queremos um país que continua a achar que a sua sustentabilidade enquanto modelo de crescimento é nos anos seguintes mesmo perante uma recessão económica nós continuarmos a atrair turismo internacional em que na verdade aquilo que nós estamos a dizer é que queremos um país que aquilo que faça como atividade principal é fazer camas ou servir cervejas é isso que nós queremos como um modelo de desenvolvimento porque na verdade é isso que nós estamos a confrontar estamos a confrontar uma década de um modelo que achou que aquilo que nós tínhamos que fazer era valorizar rentabilizar propriedade habitacional injustamente distribuída na sociedade portuguesa precarizar e baixar os custos do trabalho e portanto esta relação tem que ser discutida no campo da habitação mas tem que ser discutida enquanto horizonte estratégico de desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa e pronto e acho que não digo mais muito boa tarde é um gosto antes de mais de partilhar este painel com três pessoas na verdade mas com duas na parte da habitação que tem sido uma referência na minha informação e na busca de todos que aqui estamos acho eu essas referências o trabalho é insuspeito e portanto nós seguimos com gosto eu queria pegar eu ia começar por algumas propostas que o Bloco de Esquerda tem apresentado para atacar dois problemas eu diria que são uma espécie de pacote de revogações de muitas das coisas que já aqui foram debatidas mas também propostas do que queremos alterar e do sentido que queremos dar mas queria pegar no que a Mariana nos sugeriu que é um debate que se calhar aqui todas consideramos que não é um tema mas que é um debate que eu sinto que cada vez mais tem sido levado a cabo sobretudo pelo pensamento liberal sendo esse pensamento desde o PS ao Chega portanto é um pensamento que vai do centro à direita que é a lógica de que o que nós temos que fazer para baixar os preços é construir mais e com essa construção nós vamos ter uma baixa de preços porque no fundo é a lei de oferta e da procura funciona como em qualquer outro setor aumentando a oferta os preços vão baixar e acho que surge no PS surge por um motivo na iniciativa liberal e no Chega eu acho que surge por outro motivo no PS surge este debate e este argumento por uma incapacidade de fazer frente a linhas vermelhas de setores instalados e de poderes económicos poderosos como são os rentistas a propriedade o setor dos proprietários que admitem tudo construa-se o que quiser mas não se pode nunca falar de regular o mercado é por isso que tínhamos até agora um ministro da habitação tido como a esquerda do PS o centro esquerdo do PS diria eu mas que nunca conseguiu ter uma medida que fosse que se visse para regular o mercado foi sempre um tema tabu embarcando até em coisas que poderemos depois ouvir o Tom Slater falar de certos mitos que são estabelecidos típicos de pensamento liberal e surge da parte da iniciativa liberal sobretudo este argumento num pensamento como também a iniciativa liberal é especialista em trazer coisas velhas dando-lhe uma roupagem de novo mas que de novo não tem nada pensadores liberais falavam se querem resolver o problema da habitação é soltar os guindastes começar a construir eliminar os licenciamentos eliminar todo o tipo de problemas todos os problemas que ainda recentemente vimos da construção das nossas cidades de impermeabilização do sol etc liberalizar não haver regras de construção isso é um caminho errado e queria também dar uma nota que é se de facto houver mais construção mais casas disponíveis isso vai baixar o preço nós vivemos numa fase em que nunca houve tanta habitação disponível para o número de pessoas existentes portanto se assim fosse os preços teriam de baixar e não estão a baixar estão a aumentar nós nunca tivemos tanta habitação está muito mal distribuído e falar também aqui do outro risco que eu partilho que é caminharmos num sentido da solução aos subsídios de renda que é uma solução verdadeiramente desastrosa e cara muito mais cara do que investir em habitação e em políticas de regulação e em valorização do parque público por exemplo o exemplo inglês por exemplo é muito brevemente é típico disso quando o Thatcher fazia aquela política do right to buy que foi vender todo o património público existente venderam as casas públicas depois as pessoas colocavam a arrendar as casas e depois subsidiavam as rendas as rendas das pessoas que já não tinham como pagar e portanto é uma política para o desastre partilho também desta incapacidade de nós termos políticas que diminuam qualquer tipo de rendimento que venha da propriedade e acho que há dois exemplos muito recentes que nós vimos que isso é uma realidade na pandemia o lay-off permitiu que as pessoas fossem para casa com cortes salariais de 30% unilaterais e nas rendas mantiveram-se exatamente não houve nenhuma baixa das rendas não houve nenhum tipo de abaixamento proporcional das rendas o que houve foi uma moratória ou seja as pessoas tinham a opção de se constituir em dívida para com o seu senhorio e agora recentemente também nesta resposta da inflação limitou-se o crescimento das rendas o aumento das rendas a 2% mas os senhorios vão receber em bordas fiscais tudo aquilo que não puderam cobrar portanto é mais um sintoma e é um problema gravíssimo e portanto nós temos feito esse pacote que eu chamo de revogações daquilo que é errado e começando pelos vistos gold que eu sei que neste caso o PS fica-me sempre muito chateado quando se fala dos vistos gold parece que há um estoque de vezes que nós podemos referir os vistos gold mas continuaremos a falar sobre isso porque desde logo nem é uma questão de habitação é uma questão de princípio em que qualquer pessoa migrante que chega a Portugal tem que passar o calvário do CEF o calvário burocrático etc e se tiver meio milhão de euros para investir numa casa ou num fundo agora 300 já nem exatamente tem que tem que ficar fica logo com o direito à habitação e portanto além disso está ligada aos mais conhecidos crimes económicos branqueamento de capitais etc e depois teve como é óbvio um efeito de inflacionar o preço das casas porque se uma pessoa quer ter acesso a um visto de residência e não a uma casa o preço da casa é aquilo que a pessoa estiver disposta a pagar para ter acesso ao visto os estatutos dos residentes não habituais não me vou alongar muito propomos essa revogação a Ana Cordeiro Santos já explicou e bem todo esse problema sobre o alojamento local não sendo uma revogação também nos mostra o problema como algo que nos é apresentado como novo surge também como esta roupagem de algo que já era velho as pessoas sempre tiveram a possibilidade de arrendar a sua casa em determinados períodos de tempo para férias etc sempre houve esse termo esse short term rental esse arrendamento de curta duração sempre existiu mas surge-nos o alojamento local como um novo negócio um novo segmento de negócio que vem transformar completamente os centros das cidades e dos grandes centros urbanos tornando casas que deveriam servir para habitar para hotéis nós falamos de Santa Maria Maior por exemplo aqui em Lisboa onde 56% 52% está para turismo para o comércio para hotelaria informal digamos assim e é curioso que este negócio este tipo de negócio um pouco à semelhança da Uber se instala pondo uma situação de facto mas violando leis porque como o Supremo Tribunal de Justiça disse e foi um acordo recente que gerou grande polémica grande polémica grande temor para os investidores uma casa não pode passar a servir um fim comercial se o seu planeamento das cidades se o título que lhe deu origem está para que as pessoas possam viver ou porque a compraram ou em arrendamento e portanto este é um problema que tem de facto consequências ao contrário também do que nos querem fazer querer e cada vez mais está a caminhar num caminho de concentração da propriedade e dos alojamentos locais em grandes setores e em grandes proprietários a Spark Capital explora alojamentos locais há cadeias hoteleiras que exploram alojamentos locais como acho que é o Altis por exemplo que tem alojamentos locais e isso mostra-nos bem como também é um problema e que portanto tem que ser atacado relativamente ao arrendamento todos vimos a violência que foi o processo de liberalização agressiva da lei Cristas e também a perversidade que é ter possibilitado uma série de abusos de comunicações que eram feitas para os inquilinos com o juridiquês da praxe para que as pessoas não percebessem nada com a consequência que era o despejo e depois o Tribunal Constitucional vir 10 anos depois ou coisa que o valha a dizer estas leis assim entendidas são inconstitucionais com as pessoas já a viver a viver a viver em outro sítio e portanto houve este caminho de acabar com os contratos houve uma diminuição dos prazos do contrato de arrendamento para um ano com todo o efeito que isso tem na possibilidade de novas rendas cada vez mais altas exatamente ou seja não foi só o prazo baixa e cria incerteza mas também é uma forma de possibilitar grandes aumentos e com tudo o que isso tem feito dos despejos nós temos proposto e isso eu também acho que mostra muito da incapacidade do PS sequer estar disposto ao mínimo que é propostas simples como aumentar o prazo dos contratos de arrendamento constantemente chumbado porque é que as pessoas têm de viver constantemente com a mala feita à espera para a próxima casa em que não o direito fundamental à habitação numa lei num arquétipo jurídico que ainda vê o arrendamento como uma relação entre duas partes iguais não é como um trabalho que tem uma parte mais vulnerável que é protegida no arrendamento isso não acontece poderíamos pensar se não valeria a pena discutir isso também com outra sessão certamente mas estes pequenos passos de aumentar os prazos não estão disponíveis regular as exigências que são pedidas às pessoas quando querem aceder a uma casa através do arrendamento por exemplo as calções o ano de renda adiantado um ano de renda é uma violência uma forma absurda isso tudo são pequenos passos que não estão disponíveis a dar e quando dão sabem também que jogam com uma dificuldade de essas pequenas leis serem executadas porque infelizmente em Portugal nós também não temos à semelhança do que existe noutros países uma entidade administrativa que trate de fiscalizar e de efetivar estas pequenas mudanças e um caso desses foi um que é outro problema foi a recente alteração já não tão recente mas importante que se fez ao código civil que era para combater os contratos informais então estabeleceu-se no código civil que as pessoas que vivessem há seis meses naquela casa e tivessem comprovativo de que viviam naquela casa poderiam ter acesso a um contrato de arrendamento e a regularização do seu contrato isto é absolutamente justo eu não conheço um caso que tenha sido regularizado por este mecanismo porque o mecanismo está feito de uma forma a não funcionar a fazer-se através do mecanismo de defesa que é a pessoa que vive nesta casa não tem contrato recebe uma carta de despejo e depois tem que ir para tribunal dizer que vive nesta situação quantas pessoas é que têm a disponibilidade emocional etc de comprar uma guerra em tribunal para garantir que têm um contrato sabendo que passado um ano dois anos três anos vão ser postas na rua portanto aqui toda a forma como estas pequenas proteções vão sendo dadas estão feitas para não funcionar a mesma coisa sobre os contratos que agora diz-se não há contratos anuais há contratos de três anos isso de facto a questão é que logo a seguir esta lei ser feita o mercado arranjou uma forma que é sim mas isto só vale para os contratos renováveis não vale para os contratos não renováveis portanto a lógica agora é contratos não renováveis ano a ano e portanto há sempre formas de subverter as coisas queria dar um exemplo também sobre porque acho que é importante também nós falarmos sobre os despejos porque é um pouco como se estava a dizer nós agora falamos desta situação e nós sentimos o chão a mexer a cidade a vibrar pela luta pelo direito à habitação e sabemos que é muito porque a classe média começa a sentir mas há situações de verdadeira indignidade que agora ficam um bocadinho menos visíveis mas que são brutais que é a situação dos despejos e sobretudo dos despejos municipais eu acho que é importante nós falarmos quantas vezes pudermos que não há em Portugal nada que diga que não há despejo sem alternativa habitacional as pessoas são atiradas com filhos para situações de pousadas de dois dias e sempre com aquela pressão absolutamente indigna de dizer volte para a casa do seu familiar não interessa é um T2 vivem lá oito pessoas cabem lá mais dois e portanto nós estamos sempre a atirar para pessoas para uma situação de grande vulnerabilidade desde logo de violência doméstica eu vou dar um caso recente que até se resolveu depois por grande pressão política que foi o caso do bairro Padre Cruz em que houve agora demolições de casas que tinham que ser demolidas por questão de saúde mas em que viviam lá pessoas o despejo de uma das moradoras estavam a Câmara de Segurança Social estava a recomendar a uma pessoa vítima de violência doméstica que regressasse para a casa do seu agressor de onde ela tinha fugido e só com muita pressão e muita organização da parte daquelas moradoras e de grande visibilidade mediática é que foi possível arranjar-se uma solução que não implicasse isso e portanto queria dar estas notas dando conta de que tenho também agora aqui de fazer uma coisa que eu sou especialista quer estragar quer estragar aparelhos digitais e informáticos dar-vos conta só de que não, está ligado está ligado não está? está a aquecer está a aquecer agora a intervenção do Tom é de 20 minutos eu depois ia tentar passar a palavra para ver algumas questões pedia-vos contenção no tempo eu fiquei um bocado em pânico porque a Carolina tinha me dito que eu tinha que ligar com antecedência e eu pensei que vocês iam ficar à espera agora para 20 minutos que isso ligasse ok ok good morning ou maybe good afternoon quando você vê isso no saturday eu estou feliz para contribuir para o importante debate sobre o housing justice em Portugal eu estou muito sorry eu não não a terrible disaster this é a fast moving debate and I think it likely that many of you listening to this will be more on top of things than I am but I do want to share a few things that I hope will be helpful so for quite some time now I've been fascinated and very disturbed by the huge influence of conservative think tanks in shaping public policies in Britain where I'm from I started researching these institutions a while ago and discovered that they have a really significant influence on the formation of housing policy and I also developed a strange fascination you can call it I think in what really really upsets the people working for these think tanks who are almost always men with Oxford or Cambridge degrees in economics or politics and when I say things that really upset them I'm talking about really upset them things that result in massive tantrums rent control is pretty much at the top of that list of things that upset them in 2015 I got involved on the periphery of a housing justice movement in Scotland called Living Rent and I started making some supportive noises about the necessity of rent regulation and rent controls and I was very surprised to see the intensity of the reaction now I'm not surprised to see it but at the time it really kind of I was taken aback so two economists working for the Institute of Economic Affairs they just went nuts on me on Twitter in 2015 and they would not engage in any kind of debate over the subject of rent control and it basically instead of do that they basically attacked the discipline of geography which is my training and then it ended with I think I was called a communist cry baby and I wasn't crying about anything I was asking some questions about why they were thinking and arguing the way that they were I should say that the Institute of Economic Affairs is actually a pivotal institution in the history of neoliberalism globally it was actually founded in 1957 by Anthony Fisher a personal friend of Friedrich Hayek and the think tank went on to have a massive influence in the rise of Margaret Thatcher informing many of her most significant policies In 1972 the Institute of Economic Affairs published a pamphlet and this was basically an assault on any state intervention in housing markets and it was called Verdict on Rent Control and they wanted it to be the definitive verdict and it included essays by none other than Hayek himself and numerous other giants of neoclassical economics including Milton Friedman excuse me many of the contributors to the pamphlet were part of the original Mont Pelerin Society the birthplace of neoliberalism in Switzerland in the 1940s and in the introduction to this pamphlet verdict on rent control this is what they say okay and I'm just going to quote from it these essays should serve as a warning to economists sociologists and social workers who think that the best way of helping people with low incomes is to equip them with cheap rents sorry cheap housing at rents fixed by government a solution that exacts a savage price to be paid by future generations okay no uncertain terms are they a savage price now I started reading more and more about rent control and I discovered that it was not just economists on the right who were arguing against it a famous example Gunnar Mordahl the Nobel prize winning Swedish welfare economist in 1965 said rent control has in certain western countries constituted maybe the worst example of poor planning by governments lacking courage and vision right the most famous rant against rent control of all time was by a guy called Asa Lindbeck the former chair of the Nobel Prize in economics in 1971 he said and I quote this is really famous you've probably heard of this rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city except for bombing now Lindbeck by the way was no political liberal sorry I'm tired I actually did a recording of this earlier and it failed so this is my second attempt Lindbeck was a political liberal but by no means your stereotypical right-wing economist but his words in multiple contexts have actually shut off any useful debate about rent control before it even gets started so the terms mainstream economists use across the political spectrum to condemn rent control are always the strongest possible and many of these economists are well-known public intellectuals so when they condemn rent control their audiences are large they listen to them and they believe them I want to say though that the strong negative reactions to rent control are not purely ideological okay and they are actually driven by memories of a particular moment in history and this is the era of first generation rent controls okay so what are they well they are a complete long-term freeze on nominal rents significantly below the market level European countries imposed these during World War One but they really took off as a policy in many contexts during during or just after World War Two in order to cope with the massive relocations of labour during that time and to ensure affordable housing for returning military personnel in European contexts housing reconstruction after World War Two was slow due to extensive damage obviously and especially war ravaged economies so rent controls remained in place often with very little adjustment from wartime levels of rent and many governments maintained those controls as a facade to hide the lack of an effective housing programme and the consequences for urban housing markets were very damaging so landlords had insufficient income for maintenance expenditure and that led to large scale physical decay and abandonment there were mismatches between housing units and tenants and reductions in availability to the point of saturation long rent freezes encouraged highly exploitative residual informal and illegal markets in housing provision and there's evidence of these beyond Europe right all over the world of the problems of first generation rent control you know about these rent controls in Portugal okay these are the ones that people are thinking of when they are talking about rent control being a disaster that we shouldn't encourage and then you've got this additional problem in Portugal of rent control being associated with dictatorship okay and this is an extremely difficult sort of problem of symbolic power to get past I wish I had some suggestions as to how you do that but I think this is where scholarship has to come in so first generation rent controls were a problem no scholars and no housing justice activists I am aware of are actually calling for these as far as I'm aware okay but second generation rent controls are different these are considerably different they're much more varied but very under researched what these are second generation rent controls they protect tenants from excessive rent increases by creating a set of conditions for any rent increases usually depending on housing quality they're so varied that it's hard to generalise about them they're so different from their predecessors that they should be evaluated largely independently of the experience of first generation rent controls that's quite difficult work to do as well because you have to try and disentangle the effects of rent controls from numerous other policies that actually shape housing markets so it's challenging work to do it's not research going on second generation rent controls but after reading as much as I could from people who have researched these there is compelling evidence from quite a few contexts that rent controls of this kind not only make housing more affordable but restrict evictions either evictions that happen through rent increases or through for example renovation or conversion now rent control as you all know I'm sure has become a battleground in struggles for housing justice in many cities across the globe but there are all kinds of campaigns calling for rent controls but there are also numerous attempts to try and derail those campaigns telling us what a disaster rent controls would be and when people say they're going to be a disaster they use very strong terms like disaster but they also will only talk about the first generation variety now this I hope will be helpful to you when people say try and shut down the discussion on rent regulation rent control and don't want us to look in that direction and often this is ideological right because they can't bear the idea that people should not be making huge sums of money from housing what what do they do right what is it that they do in order to shut down the debate and I think there are three things which happen and there are three these are three deliberately engineered falsehoods if you like that rent controls will threaten the quality supply and efficiency of a housing sector anywhere at any time I want to deal with these quickly in turn just so we're on the same page so the quality myth goes as follows rent controls would have negative consequences on the overall standards of rental units on the market so those who don't want any kind of rent regulation they say that if a landlord can't charge a tenant the rent they'd like to charge in order to make a profit they will have insufficient funds for expenditure on property maintenance that's the argument but it appeals to that first generation model of rent control today the most obvious flaw with this argument is that housing quality in the private rented sector the deregulated sector is already atrocious in Britain for example it's the absolute worst of all tenures and also in the decades before state intervention in housing before World War II standards were far worse so the historical record of deregulated housing is simply terrible dismal conditions overcrowding especially in Britain in tenement buildings we're talking late 19th early 20th century so those arguing that rent controls of any kind will always and everywhere worsen housing quality well they can't have it both ways because wherever there's been little or no regulation rental housing quality has been truly appalling so and also we've seen from four decades of neoliberalism now in many contexts that the long-term deregulation and privatisation of various forms of affordable housing in the UK has led to dangerous situations like for example what happened with the Grenfell Tower fire in London in 2017 so it's really misleading I think to claim that introducing even second generation rent regulation would make quality and safety worse give you an example of this I was asked to give examples of models of effective rent regulation well let's take the Netherlands so until recently the amount that a landlord was allowed to increase rent on an annual basis was conditional upon the standard of the property they were leasing okay now that policy was very effective the result in the Netherlands is today a rental housing stock in way better shape than countries that didn't have that form of regulation unfortunately in the Netherlands there's been a shift of the right in various sectors and this important regulation has now been removed so I would predict that in the Netherlands you'll see a deterioration in the standard of rental housing the second myth the most dominant one of all concerns the question of supply so again thinking to the first appealing to the first generation rent control experience the argument goes that if rent controls were introduced there would be no incentive for anyone to become a landlord existing landlords would withdraw their properties from the market and developers would not build any new rental housing so the result would be a restriction in to any existing housing crisis getting worse this is ludicrous this logic right and let me explain why so it implies that any curtailing of the profit to be made from a sector will simply stop people investing in it it's like arguing that the minimum wage means that companies stop employing people it's like arguing that a sales tax means that nobody sells anything anymore it's like arguing that a fuel tax means belief that people will only seek to make money in conditions of totally unhampered profitability so it's ridiculous and also let's just think about this right so if landlords are suddenly told or instructed that they cannot by law charge a tenant whatever they like without meeting certain conditions how likely is it that they're all going to sell up and they're suddenly going to get out of the sector and they're all going to go on strike and if they shouldn't be owning housing that's irresponsible and also there's no evidence to demonstrate that this happens from anywhere there's an example I'll give you so there's a French sociologist called Loic Bonneval and he looked at 64 buildings under rent control in central Lyon in France and he found no evidence that the profitability of real estate was affected by rent control over a period of 50 years okay so that's just one example of this supply mythology we've got to try and get past that the final myth is the efficiency myth for mainstream economists something is inefficient if it artificially interferes with the supposedly natural operation of the price mechanism of the market so rent controls are then condemned as a form of price fixing that will distort market values and encourage the problem of sitting tenants as they're often called who will do all these things that basically make it impossible for somebody else to find somewhere to live now the problem with these appeals to rent controls being inefficient are first an assumption that low income households have the freedom to rationally choose where they want to live they don't and second inefficiency is always skewed towards the interests of economists there's a wonderful book that came out a few years ago by David Madden and the late great Peter Marcuse and it's called In Defense of Housing and they said this and I quote one person's inefficiency is another person's home from the perspective of a tenant facing displacement from their long time home it is the system of commodified residential development that is inefficient not to mention cruel and destructive so tenured economists at top universities and the lives of low income tenants struggling to feed their families on very low incomes or even having to make the choice between paying rent or eating real efficiency is surely not achieved when rental housing costs have reached around 50% of household incomes when households have so little money to spend on other necessities so those are the three myths which I think are really important to a very systematic and powerful campaign to derail calls for regulation and calls for rent control I want to finish by saying that rent control by itself will not end the housing crisis it will not end the financialization of housing so contrary to what the free market think tanks would have you believe rent control is not an anti capitalist policy it does not it does do something really important though and that is reduce evictions there's substantial evidence that rent control brings down rent right how could it not do and when acting together with other progressive policies that are geared towards tenants and the use values of homes and land not the exchange values preferred by landlords and the housing industry it does make a serious dent in the high cost of housing more broadly so rent controls work best when they're paired with tenant security measures when they're implemented without any loopholes and without any kind of free for all when units under control become vacant for any reason or what the Americans and Canadians call vacancy decontrol so rent control in my view having researched this for a while now is best seen as just one policy among many that can be implemented in order to try and shift the focus away from housing as a financial asset housing as profit housing as investment and towards housing as community family home and shelter and ultimately health care okay so I think one of the things which is important about when we're talking about rent regulation rent control is that decent safe adequate affordable housing isn't just a roof over your head it's actually a form of health care right and the more that we start talking about this and the more that we show that regulation is necessary in order for people not to be continually and serially evicted from where they are living I think the further that we get I do hope that this has been a helpful intervention thank you for the opportunity to make it and at the very least I hope that the things I've said just now will give you a bit more fuel for the debate and for the struggle to fight for housing justice in portuguese cities so thank you very much se calhar então abrimos aqui o espaço para eu diria umas perguntas rápidas não intervenções muito longas até cinco talvez para para depois conseguirmos encerrar alguém quer quebrar o gelo o Nuno a ideia que ficamos é que passámos em Portugal muito rapidamente duas mudanças de paradigma durante muito tempo a política da habitação ou a ideia prevalecente do que deveria ser a política de habitação é que o mercado resolve e foi assim não só do ponto de vista do mercado mas também do ponto de vista do Estado que reservou sim as soluções minimalistas para as situações mais preocupantes esse paradigma é interrompido em boa verdade para além de alguma tradução significativa depois do 25 de Abril mas é interrompido recentemente com a nova geração de políticas habitação que traz um elemento muito importante a ideia de reforçar o parque público era importante por si só mas era importante também para ajudar a regular os preços do mercado o problema é que entretanto aconteceu-nos muita coisa aliás já estava a acontecer e hoje é muito difícil de facto acharmos que basta reforçar o parque público para regular o mercado porque o jogo em que hoje se pode pensar a lógica da oferta e da procura mudou radicalmente ou seja já não podemos pensar não é só Portugal é a liga alta da Europa já não se pode pensar à escala das fronteiras do país o argumento da falta de casos é muito interessante porque se nós vimos a informação necessitária de 2001 não só ao aumento da procura do ponto vista do número de caminhos como o número de alojamento praticamente os dois indicadores que a diferença não tiveram mas curiosamente até aumentou mais o número de alojamento de caminhos e a verdade é que a diferença disparada e portanto há aqui algo de novo que não é só um traxo porque estas comparações identificam-se em praticamente outros países e aquilo que há de novo é indirsociável da tarifa financeira de 2008 ou seja a habitação começou a ser encarada com um artigo financeiro muito interessante e estimulador e portanto hoje para o lado do Força do Pacto Público que é sempre uma coisa fundamental estamos a trabalhar naquilo que será sempre estruturante sobretudo quando não é alguém nada há de facto uma necessidade imperial e este é o terceiro paradigma em que estamos a encarar e é importante que é conciliar o Força do Pacto Público com a regulação do mercado e a regulação do mercado de facto passa por um conjunto de medidas cada uma delas por si só cada um dos problemas por si só de facto aparentemente é inofensivo diminuir os vistos de golpe é inofensivo diminuir os de golpe é inofensivo é inofensivo aquilo que importa estudar é o efeito cumulativo e a incidência territorial isto é fundamental a incidência territorial desse conjunto de investimentos e não é apenas do investimento internacional é muito dinheiro que viu de facto na habitação um ativo financeiro mais seguro do que outros ativos anteriormente e portanto isto para dizer o quê que hoje é muito válido aquilo que está a ser feito ao nível do reforço de fato público seja no primeiro meio seja na lá está essa mudança também não é só para as situações de alterência é também para a classe média e portanto a expansão da oferta pública é fundamental mas ela hoje tem que ser complementada com outra coisa que é mecanismo para os regulatórios que obviamente também tem uma fronteira são as regras onde estamos e é explorar de facto todas as imagens de uma nova de governo com onzaria para de facto controlar os preços porque efetivamente o caso da Holanda é notório a este propósito não basta reforçar a parte pública é preciso um lado de uma certa e de facto é esse que é o caminho a conciliação destes dois aspectos é o caminho a seguir a pergunta e o desafio era em que medida toda esta nova lógica de investimento de um milagre depois que aparentemente são pequenas e novas de que modo é que elas têm vindo de facto a gastar os preços e fazer os preços não temos uma explicação se o número de famílias se mantém se o número de foco se mantém há qualquer coisa de novo que está a puxar os preços para cima a minha respeita é que é todo este conjunto de investimentos que obviamente não estão alinhados com a função residencial da habitação mas sim da visão da habitação como a atividade financeira o desafio é administrar de facto é que o ministro está a arrastar para cima o preço e para nada a habitação inacessível Boa tarde a todos obrigado pela conversa queria exatamente deixar uma pequena consequência que é no início da conversa o livro se precisava de propostas firmes e acessíveis e no fim da conversa acabamos a dizer que as propostas são refugatórias como é o facto das propostas hoje pronto e lá em casa eram refugatórias a minha pergunta é para onde nós queríamos voltar ou seja qual é que foi o que era tão pouco que queríamos voltar para lá eu percebo que são coisas que são importantes de 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 mas acho que também e quando se está assim nesse forte em que toda a gente está alinhada para resolver a habitação é de se global a distância que tem mais à frente é de se global a distância para lá de é de se regular uma cada como é que vamos regular o mercado que propostas é que vamos regular quais é que são as condições e para toda a gente a tentar sobre as empresas e depois dele é uma coisa que foi aqui falada brevemente pela Ana e essa questão parece-me absolutamente prioritária para resolver problemas da habitação principalmente por obviamente sabemos todos também que a construção é muito caro e muito demorado e obviamente disto é um problema mas 50% dos edifícios de produtos está em conta de construção e disto não de edifícios é o problema 50% dos edifícios de produtos estão em conta de construção ou só a precisar de obras ou ideias portanto o investimento da informação não precisa de ficar ter jogadas vazias com as pessoas sem casa e portanto é mais um projeto começar a pôr em contradição esta coisa do direito à propriedade do imitado e o direito à habitação porque é efetivamente isso que está a fazer existem muito mais municípios de produtos em Lisboa do que existem em Lisboa e portanto trazer esta intervenção que dificilmente vai poder ser atendida por um partido socialista socialista que temos o nome socialista socialista nesse modo portanto é importante levar essa comunicação e começar a trazer propostas efetivamente concretas para não ser só esta coisa mais para falar Obrigado Boa tarde Eu queria fazer uma pergunta para o meio de comentário porque as reformas são importantes dos comentários mas isto conta-se se nota-se diferenças a níveis locais por exemplo nas periferias das cidades como as partes da Sul e da Sul em que nomeadamente por exemplo tem muito muito grande moradores que fizeram pós-pós e isto depois vai criando uma cascata de problema nomeadamente depois de transporte que é preciso mais transporte ou é preciso mais tráfego e depois as pessoas passam mais soluções para deslocar a inserir a alimento e ter menos tempo para dedicar à sua saúde ao exercício à agricultura etc e a outros setores económicos que vão ser afetados assim em parte este tipo de problemas o que gostaria de saber quer dizer nós temos uma noção negativa deles mas não sei se existe algum estudo mais aprofundado que consiga quantificar melhor estes problemas outro deles é que por exemplo o caso das paredes de fúrgios aqui em Antioia não tem essa paredes que é uma área ou seja só que já não tem a cidade assim que está um típico tão falecente mas nós temos o caso de uma câmara que no orçamento do ano passado teria que terá os problemas no PRF para indicar-se à habitação e se que estou a ser para o novo orçamento orçamento ou indivíduos e qualquer coisa espero que eu diga que isso pudesse ser deito por isso não há grande diferença mas acho que quero dizer um pouco com a dúvida eu fico um pouco com a dúvida se de facto ou talvez que os elementos ou frutos que estão em Lisboa conseguissem compensar um pouco que nós estamos a deslocar pessoas dos ciclos onde fim onde estudam onde trabalham e é obrigado a-se a uma série de novos encargos e novas expressões que só repito sobre outras formas de economia e no sistema nacional de saúde e território por isso eu gostava de saber se este tipo de soluções que se fala sobre os prédios de fúdios serão assim mais tão generalizáteis serão mais centrados em Lisboa até mesmo para nós quando estamos a tentar em Lisboa nos períodos em Lisboa até mesmo ao paralado das períodos em Lisboa que é para muita gente nessa área termos mais argumentos termos mais informações sobre como é que podemos agir porque o fato que os políticos locais muitas vezes são deficientes para citar para não necessariamente a questão de tal não me parece que não temos tantos dados por isso é um pouco de intuição não me parece que exatamente as mesmas fiscais possam ser dados o que me parece é que de facto sem se nos ser nesta infiolidade da propriedade que eu falo aqui e atualmente a intenção de uma coisa é não vamos lá mas para ter mais este não é que para ter a pergunta se alcança alguma coisa que nos pudesse chegar também a colocar palavras assim vamos para fin o a pergunta é para fechando então e dois e rápido pediu uma pervinda muito rápido a pergunta era para saber como é que vai na responda quem diz que control de rendas de facto não resulta dizem eles que impondo o control de renda vai fazer com que oferta de rendas de pago educacional para rendas que vai gerar bem a que responde isso até ser assim é explique quem é um morador há imensas formas de pôr este control de renda há uma segunda geração de control de rendas que é importante dentro da primeira geração de control de rendas mas há imensos desenhos possíveis de rendas portanto queria saber se qual é o entanto concreto que o que o que o que o que o propõe para controlar o portanto a demoração a nível de em que medida que essas rendas realmente podem subir de acordo com a interação etc portanto é essa pergunta que seria Olá eu sou Rebeta estou a desenvolver uma série de mestrado sobre financiar e que outros lados é que faltam além dos benefícios fiscais e dos fundos imobiliários que é que relato que outros lados é que nos faltam para quantos de descobrirmos mais a orientação de Lisboa bem eu não vim fazer perguntas para a mesa mas vim dar um enquadramento sobre a realidade do que estamos a viver hoje não sei se determina sobre o tema onde vamos viver de uma habitação condigna universalmente uma das necessidades básicas do ser humano a cada dia que passa há mais dificuldade em tentar uma habitação em Lisboa o aumento da procura contrastando com a diminuição da oferta leva ao aumento dos preços tentar encontrar uma habitação em Lisboa é o mesmo que tentar achar petróleo em Cabo Verde ambos não há não existem como petróleo em Cabo Verde também não há habitação em Lisboa eu tenho um sonho que o sonho norte-americano de cada cidadão ter um trabalho uma casa e um carro possa ser adotado também como sonho português hoje em dia para comprar um apartamento temos que ter 10% do valor do crédito pedido para a compra do imóvel somando ainda a agressividade que são as altas taxas de juros ao longo dos anos pagos pelo comprador que há muito asfixiado pela bipolaridade das subidas constantes que acabam dar a César o que é de César no arrendamento é mais surreal o que assistimos tratar de arrendar uma habitação hoje se fosse se a vez vai morar muito não 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 já só para nós vamos encerrar tratar de arrendar uma habitação hoje em dia é praticamente insustentável ou temos que ter uma companheira que nos ajude a pagar ou então alugar com dois ou três amigos é a realidade que se vive cá em Lisboa contudo assistimos um crescente aumento de ocupações ilegais de habitações e fazem por experiência própria já passei nessa situação por educar os camaradas e os convidados é urgente lutarmos pela melhoria das políticas das leis habitacionais Obrigado Obrigado Se calhar então para encerrar fazemos uma ronda breve para responder aqui aos Sim vou ser muito breve então eu vou pegar na questão dos estudos que também me parece quase um mito não é? Uma das respostas à proposta de medidas de controle de rendas é onde estão os estudos que mostra que resulta portanto há aqui enfim enquanto académica estou aqui numa posição um bocadinho difícil porque para mim a evidência está aí temos todas as políticas que estimularam o investimento imobiliário o setor do turismo que retira alojamentos retira alojamentos da habitação não é? e que lhes dá outros usos não é? e portanto é uma evidência que os preços que há uma procura internacional dirigida ao imobiliário e há toda a identificação de um conjunto de fatores que aqui já mencionámos neste debate e depois onde é que estão os estudos? é algo que me enfim que me irrita um bocadinho mas se calhar temos de o fazer não é? se calhar temos de enfim economistas políticas os que gostam de olhar para o contexto relação de forças os interesses em presença enfim se calhar temos de fazer esses estudos não é? e fazer essa quantificação mas mas também é certo que há uma ausência de dados que nos permita fazer essa quantificação mas enfim se calhar isso temos de fazer não é? porque isto tem um poder de retórica tremendo não é? e se calhar é algo que temos que temos que temos de fazer para lá dos benefícios fiscais e de todos os recursos que têm sido que não têm sido arrecadados por causa deste investimento era importante saber o uso dos imóveis não é? saber os usos os seus proprietários isso é outra questão não é? nem sequer nem sequer sabemos quem são os proprietários do património imobiliário não é? porque são os fundos não sabemos quem são os proprietários dos fundos muitos dos fundos são comprados por veículos que estão em offshore portanto há toda aqui uma falta de informação que necessitamos para fazer a demonstração a demonstração que nos é pedida mas para mim há toda a evidência há toda essa evidência como estamos com pouco tempo enfim a questão eu a questão de da revogação da revogação saber a pouco não é? enfim temos que falar de todas as propostas da revogação de controle de rendas enfim temos que colocar tudo sobre a mesa não é? mas mesmo a revogação é uma batalha que me parece muito difícil não é? portanto nenhuma das medidas que foram implementadas e contribuíram para o problema no tempo da troika elas ainda vigoram não é? e portanto e a sensação que eu tenho pelo debate público e aquilo que vem na comunicação social a sensação que eu tenho é que o governo socialista está no fundo à espera que todos os outros países vão implementar vão revogando eles próprios essas medidas como está acontecendo na Europa não é? e que as periferias fiquem fiquem para o último para aproveitar as últimas as últimas migalhas que sobram não é? e é este o meu receio e isto eu penso que é extraordinariamente difícil de conseguir e portanto temos que também temos que continuar a falar da revogação pronto então eu também juro que vou tentar ser breve juro juro não eu acho que o estudo está na evidência de que a lei Cristas foi apresentada como uma proposta de estímulo ao alargamento do arrendamento em Portugal que permitia pela dinamização do mercado de arrendamento baixar os preços e a evidência está que a liberalização não funciona e portanto se quisermos o estudo em Portugal sobre a liberalização das rendas e do mercado com o novo regime de arrendamento mostra claramente que não funciona e portanto experimentemos o outro que é o da regulação eu acho que o Tom Sleiter tem razão eu de facto não conheço ninguém que proponha por mais combativo que seja um congelamento das rendas não vejo nenhum movimento no quadro europeu nenhum especialista a propô todos propõem mecanismos que têm a ver com uma regulação sobre os preços que têm a ver com as localizações com as tipologias e com mecanismos de aumento ao longo do tempo foi aliás isso que foi discutido na Alemanha na Alemanha conseguiu-se em Berlim a certa altura aprovar esse modelo de regulação depois ele foi anulado pelo eu não sei o Supremo Tribunal não sei como é que eles lhe chamam o Terminal Constitucional exatamente não por causa do conteúdo da lei mas porque aquilo foi feito ao nível estadual e eles disseram que aquele não era o nível legal adequado e a seguir o movimento transformou-se e fez aquele famoso referendo sobre a expropriação dos senhorios que tivessem mais do que três fogos e vamos ver o que é que vai acontecer a esse processo sobre as medidas revogatórias eu acho que é como é que eu ia dizer é o mais fácil é o mais fácil e é o mais óbvio é nós percebemos não só ao nível de justiça social que estas medidas de benefícios fiscais são injustas no contexto da repartição de custos ou de oportunidades ou de benefícios que são dados na sociedade portuguesa como são um mecanismo mais fácil do ponto de vista político que é revogam-se estas que existem não há nada mais fácil construir custa muito mais trabalhar sobre um modelo de regulação custa muito mais mas esta já era um bom início de conversa temos é de facto este problema de se ter transformado em Portugal este conjunto de medidas numa estratégia de captação de investimento privado e portanto de haver dificuldades políticas que têm a ver com a relação de forças depois eu acho que também era o que dizia a Ana ou Tom Slater não há uma bala mágica há um conjunto de medidas que têm efeitos cumulativos o Nuno também dizia e acho que é por aí que temos que caminhar depois há uma outra discussão que é nós discutimos isto no contexto português com aquilo que sabemos com o que conhecemos da estratégia em que o Estado atribuiu ao mercado a resolução dos problemas habitacionais o crescimento da dívida agora estes regimes fiscais como modelo de desenvolvimento conhecemos tudo isto mas olhamos à nossa volta e nas outras economias está a acontecer outra mesma coisa ou seja olhamos para o panorama europeu está a acontecer o mesmo nos Estados Unidos no Canadá na Austrália e portanto nós temos que começar a olhar para os modelos de funcionamento do capitalismo e olhar aquilo que a Mariana falava sobre estes últimos seis, sete anos de taxas de juros muito baixas em que havia uma discussão interessante no outro dia não sei se apanhaste que era alguém que trabalha sobre as formas de financiamento do Banco Central Europeu e que dizia bom, não podemos olhar para o conjunto dos governadores do Banco Central Europeu e achar que este aumento das taxas de juros quer dizer que necessariamente eles querem provocar uma recessão nas economias europeias porque eles não são pessoas a pensar tudo tão más mas que havia uma ideia de que o aumento das taxas de juros cumulativo com o phasing out do quantitative easing era uma leitura que o próprio Banco Central Europeu fazia sobre que na verdade esta onda de liquidez que houve nos últimos tempos tinha conduzido a uma alocação negativa do capital nomeadamente em ativos não produtivos no mercado imobiliário mas há uma estranheza porque o Banco Central Europeu dá liquidez ao sistema financeiro e o sistema financeiro vai alocar esses recursos onde acha que tem rentabilidades mais seguras do que outros modelos produtivos e portanto há aqui assim toda uma distorção da forma como tudo isto está organizado e portanto nós temos que começar a cada vez mais olhar esta ligação entre os diferentes níveis e perceber que há coisas fáceis de fazer como começar pela revogação há outros trabalhos que têm que ser feitos que é construção de estoque público e modelo de regulação e depois há um sistema geral de transformar a nossa casa em ativo financeiro como a Briana estava aqui a discutir Obrigada Muito brevemente também eu acho que é muito importante a questão dos imóveis vazios eu não tive não queria estar a alongar mas agradeço quem colocou o Bernardo colocou esse tema sobretudo porque há uma coisa que eu tenho bastante certeza sobre os imóveis vazios que é a política fiscal de agravamento do IMI para quem tem os imóveis vazios não funciona minimamente e portanto isso mostra-nos que qualquer ou dá-nos um sentido qualquer política fiscal de benefícios aqui e ali não servem minimamente as políticas de habitação por exemplo em Lisboa o Fernando Medina tinha na fase final do seu mandato tinha uma coisa que era o Renda Segura que era um programa de habitação que as pessoas colocavam a tentar atacar o alojamento local as pessoas atacaram até no bom sentido na ingenuidade de quem acha que funciona que era as pessoas na pandemia que não tinham alojamento local colocavam a casa na câmara no fundo a câmara seria o inquilino e depois a câmara subarrendava e com este só tinham que colocar a casa um bocadinho abaixo do preço do mercado foi um autêntico fiasco portanto os sistemas vão ser procurar o mais lucrativo e isso não podemos censurar as pessoas nós temos é que ter políticas eficazes que tornem as coisas como dizia o Tom Slater sim sim deixa-me só juntar uma coisa exatamente na mesma altura o Fernando Medina diz ainda enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa se as rendas não baixarem vamos ter que regular as rendas ele disse isto taxativamente portanto as rendas não estão a baixar agora que ele é Ministro das Finanças nós estamos à espera da recolhação das rendas eu acho que isso é a prova mais acabada isso é é a prova acabada de que um relógio parado pelo menos acerta uma vez mas exatamente e portanto nós relativamente aos imóveis devolutos nós temos de começar a falar e a debater propostas de arrendamento forçado quando são aquelas que já estão na lei na verdade para casas que estejam em degradadas e portanto o Estado pode remodelá-las e depois colocá-las em arrendamento nós temos muitos mecanismos legais que já existem agora depois é tal questão que falta é coragem política e vontade política também relativamente a propostas eu acho que ninguém aqui falou de Carlos Moedas e portanto estamos todos a sentir a falta dele que é o Bloco apresentou uma proposta muito simples na Câmara de Lisboa e também no Parlamento que era quando há um despejo municipal portanto estamos a falar do município a tirar pessoas de casas que são património público e portanto é uma contradição nos termos que houvesse um stand-by de bom senso que é antes de haver um despejo faça um relatório faça um relatório da segurança social um relatório detalhado e que diga o seguinte esta pessoa sendo despejada vai ou não ficar numa situação de vulnerabilidade social pronto e que se houvesse esse relatório e o relatório dissesse que sim o despejo era suspenso esta proposta foi chumbada e portanto isto diz-nos que nem para o bom senso estão disponíveis e eu acho que temos de caminhar acho que já é uma grande vitória o facto de hoje nós na sociedade portuguesa como dizia o Tom Sei temos um passado como nós também sabemos um passado tão grande de um congelamento de rendas que é perverso e que dificulta a discussão sobre regular eu acho que só discutir a regulação já é um grande primeiro passo e já é uma grande mudança na sociedade portuguesa eu iria dizer relativamente aqui ao contributo o que responder quando dizem que as casas vão desaparecer do mercado eu acho que a maneira muito eficaz como o Tom Slater disse é muito eficaz na verdade que é não há nenhum setor ou há poucos setores que não tenham algum tipo de regulação algum tipo de limite ao lucro que podem tirar e portanto se mas no fundo a discussão é um pouco a mesma porque ele falava que o salário mínimo aumentar vai acabar com os empregos isso é o que os patrões dizem quando se fala de aumentar o salário mínimo isso vai aumentar e não tem uma prova minimamente concreta sobre isso também a nossa proposta o Bloco de Esquerda faz esta sessão pública também para começar a preparar esse caminho de uma proposta que se quer participada e que quer debatida sobre controle de rendas é por isso mesmo que aqui estamos é por isso também que vamos construir provavelmente poderemos depois fazer uma nova sessão não para vos chatear mas para apresentar a nossa proposta mas que parte de algumas premissas que nos parecem óbvias que é desde logo que haja umas regras para o aumento que o aumento não possa ser como está atualmente e que também haja pelo menos essa discussão de que nós em Portugal se calhar precisamos até de um controle que reduza reduza faseadamente reduza mas a situação não basta se viesse agora um congelamento de rendas dos tais se calhar seria igualmente perverso portanto a situação já está demasiado insustentável mas depois qualquer política de segunda geração de rendas tem que olhar em concreto para o contexto onde vão ser aplicadas variam muito por exemplo a questão do edificado e da qualidade do edificado eu aproveito só para dizer eu tenho sérias dúvidas que a conversa toda que nos é vendida de que isto foi essencial para a requalificação dos edifícios seja real nós tivemos uma requalificação de fachada sem nenhum tipo de alteração estrutural dos edifícios portanto foi uma pintura umas remodelações umas aberturas de espaço mas em termos a pergunta é simples se houve assim uma requalificação tão grande porque é que nós passamos frio nas nossas casas porque é que se houvesse uma requalificação se o dinheiro que entrou e que requalificou estas casas tivesse sido usado bem usado e fizesse mudanças estruturais nós teríamos outro conforto nas nossas casas e portanto eu diria seria isto que eu tinha a dizer e agradecer imenso a presença das Anas da Ana Cordeiro Santos e passo a palavra a Catarina exatamente muito bem passo a palavra a Catarina Martins nós ficamos ou? Ah ok muito boa tarde a todos e todas eu estava aqui a dizer às anas eu acho que agora vocês estão presas para sair a sala está muito cheia podia começar por pedir-vos desculpa esta sala é efetivamente pequena demais para o número de pessoas que quis vir fazer este debate ficamos muito contentes por isso naturalmente pedimos desculpa a todos e a todas pelas condições em que estão nesta sessão e da próxima vez já sabemos que discutir a habitação discutir a habitação e discutir a habitação de uma forma aprofundada interessa há muita gente e ainda bem que assim é quando nós quando há uns dias falávamos desta sessão que já está pensada há muito tempo o Bloco de Esquerda tem estado a preparar proposta de habitação temos propostas que já apresentámos proposta nova pronta a apresentar e também queremos construir propostas noutras áreas em que precisamos destes momentos de reflexão havia um pouco esta ideia de que será que neste momento as pessoas vão querer refletir sobre a habitação e se vamos ter esta massa crítica como sabem enfim felizmente sim porque temos aqui um país há um país que está mesmo interessado em resolver os problemas que tem as crises que tem para lá do caso cotidiano como sabem está a ser muito difícil debater soluções para o país porque estamos a viver neste permanente sobressalto de cada caso que vai sucedendo o ministro das infraestruturas ou ex-ministro das infraestruturas pelos vestos sabia que a TAP tinha pago meio milhão de prémio a Alexandra Reis o ministro das finanças continua a garantir que paga sempre todas as contas sem nunca olhar para a fatura aliás entretanto a única fatura de que fala e que é também tema é dizer que não pode haver despesa estrutural na educação e portanto estar a anunciar ao país que qualquer negociação entre o Ministério da Educação e os professores é uma farsa porque não haverá condições não haverá investimento nas condições de trabalho das escolas e o país tem vivido esta perplexidade de um governo que convive tão bem com o privilégio de elite de uma forma tão displicente não sabendo quem é que autorizou o que quando tudo tão normal quando não tem nenhum plano para quem vive do seu salário e está com tanta dificuldade face aos preços que crescem vivemos neste permanente sobressalto de um governo com casos e mais escasos e incapaz de dar respostas enredado sempre em meias respostas que se vão contradizendo e onde falta mesmo depois a resposta para a habitação como estamos a debater aqui hoje e também por isso vos agradeço muito a vossa presença e claro agradecer a Ana Cordeiro Santos a Ana Drago também trazer-nos o testemunho da investigação que têm feito para nós é claro que a questão da habitação são claras duas coisas por um lado que a questão da habitação e já lá vou não tem uma resposta simples exige uma complexidade de respostas que se cruzam e por outro lado também que a questão da habitação tem efeitos profundos em muitas áreas da nossa vida a habitação hoje é o que tem condenado a uma instabilidade quem não sabe se vai perder a sua casa gente de todas as gerações com o mais variado nível de rendimento mas que vive do seu trabalho do seu salário da sua pensão vive com o coração nas mãos sem saber se terá casa como terá casa se será capaz de apagar temos gerações obrigadas a conviver umas com as outras sem quererem temos uma emancipação das gerações mais jovens e cada vez menos jovens que não acontece e é adiada e com esta espécie de jovens estudantes permanentes a terem que partilhar a casa quando já estão há décadas a trabalhar e que seguramente pode ser muito interessante num período de vida não tem sentido nenhum porque nega projetos de vida às pessoas temos quem é mais vulnerável a ser empurrado para ocupar casas que estão desabitadas sim porque não tem outra solução e nós sabemos que isso vai sucedendo e temos depois situações como por exemplo terão reparado já que os sítios onde faltam mais professores onde faltam mais médicos ou mais enfermeiros são precisamente aqueles em que os preços das casas são tão altos que os salários que são pagos àqueles trabalhadores não chegam para eles se deslocarem de onde vivem e irem viver para o sítio onde estão a fazer falta e claro temos também as questões que já cá existiam do desordenamento do território que são um perigo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e que a crise climática a acelerar vai tornando cada vez mais claro que nestas coisas tem de haver regras e que não vamos resolver problemas construindo desenfreadamente não só porque como já aqui foi explicado casas há é preciso saber para que finalidade é que estão a ser utilizadas e também porque claro imprimibilizar mais solos construir cada vez mais é um absurdo e é cada vez mais perigoso e quem pensasse que não era perigoso com as cheias que viveu percebe agora que não pode ser assim portanto é preciso responder a essa crise maior dos nossos dias que é a crise da habitação e aqui a Ana Cordeiro Santos explicava bem podemos nós dizer que não há uma política ao longo do tempo para a habitação existe o problema é que a política mais sustentada para a habitação que o nosso país tem tido é uma política de benefícios fiscais a quem usa imóveis para tudo menos para a habitação e é essa política que está objetivamente a retirar a possibilidade de quem trabalha a viver nas casas aliás com esta reconfiguração que a Troika acelerou e que a Ana Drago tão bem explicou em que os imóveis sobem tanto de preço ao mesmo tempo que se aposta em setores da economia muito baixo salário tristemente os mesmos recordes de que o país se orgulha do turismo ou dos preços do imobiliário são do mesmo modelo económico dos salários cada vez mais baixos e com cada vez mais gente a viver do salário mínimo nacional e portanto é este desequilíbrio absoluto e é desta desigualdade que falamos quando falamos da política de habitação o Vasco falou de algumas propostas que o Bloco de Esquerda fez há um tema que aqui é lançado propositadamente por nós ainda sem proposta acabada que é o tema do controle de rendas aliás o testemunho de Thomas Slater é exatamente por isto muitas vezes o debate público aqui já foi dito confunde-se controle de rendas com congelamento de rendas e vem todos os argumentos abusivos dizer que não pode ser o controle de preços de bens essenciais é fundamental e é fundamental neste caso para garantir um direito humano que é o direito à habitação e os pacotes de revogação das políticas de benefícios fiscais ou das políticas de vistos gold das políticas dos residentes não habituais é fundamental sim porque é a despesa pública que é posta ao serviço de habitação cada vez mais cara e cada vez mais inexistente e se é certo que há no discurso do governo uma mudança de paradigma quando diz que quer um parque público de habitação não é menos certo que efetivamente há muito mais despesa pública e benefícios fiscais que fazem aumentar os preços das casas do que na política pública que possa criar esse parque habitacional aliás fica cada vez mais difícil ao Estado constituir esse parque público de habitação porque está a jogar contra si próprio quantas vezes estão aqui pessoas que acompanharam processos muito dolorosos de realojamento as autarquias dizem que não conseguem pura e simplesmente arrendar casas para quem está mais vulnerável por causa dos preços da habitação quanta pressão não existe neste momento no imobiliário para que os imóveis que são do Estado autarquias e Estado Central sejam vendidos nesta corrida do turismo do alojamento do turismo na corrida do imobiliário de luxo dos segmentos de luxo que fazem com que o próprio Estado depois não tenha capacidade para construir esse parque público que tanto fala e que sim que seria uma boa ideia mas precisava ter aqui concretização eu dou um exemplo o IPL de Lisboa colocou à venda à parte do palácio onde esteve durante muito tempo a escola superior de dança que se degradou não tinha condições nenhumas põe à venda ao mesmo tempo que o privado diz que pede na Câmara licença para fazer um hotel a Câmara quer dar a licença para o hotel e a Câmara é dona da terceira parte deste palácio e o que nós estamos a ver é um jogo de interesses em que a propriedade pública acaba a não ser para habitação ou mesmo para residências universitárias e estar a servir o jogo de um imobiliário que há de querer fazer mais um grande hotel em Lisboa e é por isso que as palavras não casam com os atos e é por isso que se a política de habitação já precisava sim de uma rotura de uma atuação em tantas áreas quando o governo diz uma coisa mas a sua ação é sobretudo forte a beneficiar o imobiliário enquanto investimento e não enquanto habitação faz com que aquilo que promete aquilo que venha a apresentar saibamos nunca pode ser verdade baixar os braços não é uma opção e como baixar os braços não é uma opção que a opção é fazer o debate sério sobre a habitação todos aqueles que achavam que o mercado feito de benefícios para atrair investidores sabe-se lá de onde ou uma não limitação das rendas liberalização das rendas seria a solução foram absolutamente derrotados pelos factos eu sei que hoje há uma convenção de quem acha que o mercado vai responder a tudo e que no fundo o problema de Portugal é só a teoria do BIDED que a Ana Drago falava há pouco como sabem a Mariana Mortágua gosta aliás sempre muito de estudar o que vem destes liberais que acham que o mercado vai resolver tudo e na verdade o que nós vemos é que até os governos mais liberais já perceberam que tem de haver regras na habitação e é que por isso que para além do pacote de revogação dos benefícios fiscais a residentes não habituais da revogação dos vistos gold de benefícios a fundos de investimento e outros há uma medida em que somos inspiradas por governos liberais sim do Canadá por exemplo mas não só que é proibir a compra de imóveis de habitação por quem não tem residência em Portugal não aceitamos propostas xenófobas de fazer a diferenciação por nacionalidade fazemos por residência e fazemos não só de pessoas mas também de empresas de fundos imobiliários ou seja queremos saber quem é o beneficiário último para percebermos se pode ou não haver essa compra e isso é feito por uma razão que foi o Nuno Serra que chamou a atenção aqui hoje também nesta nossa conversa muito importante é que sendo o imobiliário cada vez mais financeirizado e uma forma de investimento a única forma de proteger o direito à habitação é mesmo garantir que os imóveis são comprados para a habitação e não simplesmente como um ativo financeiro e é nessa medida que fazemos esta proposta de que as casas só possam ser compradas por residentes não importa a sua nacionalidade mas têm de ser residentes permanentes no nosso país virá virá alguém dizer ai os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo querem ter a sua casa em Portugal devo dizer que sempre que se fala de habitação há sempre alguém que fala de um caso específico de pequeno proprietário para não se fazer nada normalmente é para esconder os direitos dos grandes proprietários e dos fundos de investimento imobiliários neste caso também queria assegurar o seguinte a proposta do bloco de esquerda não impede que alguém que teve de emigrar para trabalhar possa comprar a sua casa em Portugal como não impede que as pessoas que não tendo ainda um título de residência permanente mas estão cá por exemplo ao brigo do direito de asilo possam comprar casa mas impede seguramente que quem está com vistos gold possa continuar a comprar imóveis e a fazer especulação imobiliária no nosso país esta é a nossa regra a regra da sensatez que diz que a compra de uma habitação tem de ser para a habitação que a habitação é um direito que a habitação não é não pode ser não tem de ser apenas um ativo financeiro esta proposta muda tudo sozinha claro que não e volto ao início pacote de revogação dos benefícios fiscais claramente proteção das rendas as propostas sobre as prestações das casas e de proteção das pessoas e das famílias face ao aumento das prestações e dos juros mantemos essas propostas e estamos a construir e é também por isso esta sessão uma nova proposta sobre o controle de preços o controle das rendas que seja baseada nestes princípios que ligam o preço das casas às condições concretas das casas e que fixam margens com o lucro que se tem com a propriedade essa é uma garantia de sensatez económica porque o que seria o que é verdadeiramente irresponsável e o que seguramente cria um problema económico e social gravíssimo no nosso país é esta descolagem absoluta em que as casas são para tudo menos para habitar e em que o preço da habitação cresce tão mais depressa quando os salários ficam cada vez mais pequenos queria agradecer muito a vossa presença vamos ter outras sessões deste género seguramente numa sala maior prometo aplausos 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 aplausos